Oi gente, vamos almoçar aqui, vou mostrar a minha marmita Hum, gente, que delícia! Arroz, feijão, macarrão, bife, abobrinha, batatinha frita, farofa Gente, é uma delícia! Com salada de cenourinha ralada E aqui, gente, whisky em cola, né? Compramos aqui três garrafinhas Vamos comer! Oi pessoal! Gente, a gente foi almoçar na casa dos amigos nossos aqui, né? Perto, hoje Chegamos em casa e o Ricardo disse, assim, eu quero bolo Daí pediu pra minha mãe, queria bolo, né? Daí minha mãe fez o bolo de chocolate aqui E como diz, gente? A pessoa também quer descansar, né? Aproveitar o resto do dia Então a mãe fez o micro-ondas, que é rapidinho Então o bolo de chocolate aqui do Ricardo E eu falei pra mãe, mãe aproveita, já que tá com a mão na massa aí Já vai fazendo o micro-ondas, que é rápido Faz aquele bolo de fubá, né? Você faz com leite de coco e tal Então a mãe fez um bolinho aqui de fubá pra gente E o de chocolate aqui também, né? Que o Ricardo gosta, ele come os dois, gente Mas claro, chocolate, né, gente? Qualquer um, todo mundo prefere, né? Mas eu também adoro o de fubá E aí, a mãe acabou colocando aqui nessa outra Essa outra jarrinha aqui, né? Que também é de micro-ondas Porque sobrou, né? Então a mãe fez também aqui, né? Mas é bolo também, né, gente? É só pra aproveitar Então é isso, gente Vamos comer